Um procedimento para apurar a morte do trabalhador, né? O trabalhador que morreu ontem, após cair de uma altura de 7 metros em uma obra na BR-230. Deixa eu trazer Betinho Nascimento, quem traz essas informações aqui agora. Está sendo instaurado um inquérito, ou seja, Betinho, o que é que a gente traz de informação? Para se constatar se houve acidente de trabalho ou não, é isso, Betinho? Boa tarde para todos. Exatamente, Erli. Boa tarde para você mais uma vez. A Paraíba inteira acompanhando o nosso povo na TV. Além do Ministério Público do Trabalho, o SERESC, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, também vai analisar documentação e as condições de trabalho em que este homem realizava esse serviço, que fica em um prédio, as margens da BR-230. Esse acidente, Erli, a gente mostrou ontem aqui no nosso povo na TV, né? A gente relatou esse caso, mostrou toda a situação, a gente chegou lá no local, conversou com a esposa. O José Hildon da Silva, de 30 anos de idade, estava no seu segundo dia de trabalho, muito feliz, inclusive, segundo a esposa, estava desempregado há cerca de dois meses, e aí estava trabalhando, realizando esse serviço, uma manutenção, né? Uma reforma acontecendo em um prédio lá em Cabedelo, e aí acabou, de acordo com o SAMU, tendo um mal-estar, um mal súbito ali, e acabou caindo, altura de cerca de 7 metros e meio. E aí, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, nem com o trabalho do SAMU, que chegou rápido até o local. E aí, com essas informações desse acidente, é que o Ministério Público do Trabalho vai, a partir de agora, começar a investigar essa morte. E aí, de um lado, o Ministério Público do Trabalho, e do outro lado, o Sereste, levantando essas informações para saber as condições de trabalho, e também entender como é que aconteceu essa morte. Ele passou mal, ele estava com um cinto de segurança, estava com um capacete. O médico do SAMU ontem até informou que ele não teve reação, né? Ele passou mal e caiu daquela altura de 7 metros e meio, e foi de rosto no chão, de fato, foi com a cabeça no chão, não teve nenhuma reação, né? A gente sabe que a naturalidade da gente é, caiu, coloca o braço, tenta se segurar, e, de fato, ele não teve essa reação. E todas essas informações serão avaliadas agora com esse inquérito instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, e também esse levantamento de informações que vai acontecer através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador ali. E, claro, que a gente vai acompanhar esse caso, né? A esposa estava muito abalada ontem, começou com a gente, né? Estava muito feliz. Eles que são de Alagoa Grande, vieram para cá, estavam, de fato, com essa vida nova. E, infelizmente, feriado de Tiradentes, a informação que ela recebeu foi que o marido, que estava tão feliz com o trabalho, tinha acabado de morrer. A gente vai continuar, claro, acompanhando, esperando esse procedimento que o Ministério Público do Trabalho começa a instaurar a partir de agora. Fica contigo. Obrigado, Betinho Nascimento. Imagina, você está desempregado há 60 dias, 2 meses, conseguiu um trabalho no segundo dia, ser vítima de uma fatalidade como essa. Agora, na verdade, vai se constatar se ele se desequilibrou e caiu, se ele estava utilizando de capacete, se ele estava no andame, tinha que ter aquele... Como é o nome, Everton? Tu usa direto aí, quando tu faz aquelas imagens dos paraquedas, aquele negócio que abutica aqui, como é o nome? Cinto especializado. Quem está no andame tem que ter capacete, tem que estar com cinto. Se está mexendo com eletricidade, tem que ter a luva. Daí vai. O Ministério do Trabalho vai investigar diante de fragmentos do que foi colhido lá, né? Que Deus conforte o coração dos familiares e coloque a alma dele no bom lugar, viu? Vamos cuidar da visão, bora. Vamos cuidar.